Como combater o fascismo do Bolsonaro? É possível fazer uma frente ampla no Brasil? Quais são os desafios da oposição a esse governo? Esses vão ser os temas do nosso Café com Bolos de hoje. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Sim, existe um risco fascista no Brasil. O poeta alemão Bertolt Brecht dizia que a cadela do fascismo está sempre no cio. Aqui ela já deu cria faz tempo. Desde o primeiro dia de governo, Bolsonaro se comporta como um verdadeiro ditador. Ameaça eliminar opositores, defende a tortura e trata torturadores como heróis. Ataca a liberdade de imprensa e humilha todos os dias trabalhadores, jornalistas, naquele cercadinho do Palácio do Alvorada. Incentiva grupos milicianos e a cultura do ódio e da violência. Formou uma verdadeira máquina de mentiras, com sede no Planalto, pra manipular a população e radicalizar os seus fanáticos. Como se não bastasse, ele militarizou todo o governo e participa de manifestações em defesa do AI-5. Bolsonaro não tem nem a preocupação de esconder. Ele deixa sua posição clara, explícita. O risco do fascismo tá aí. Basta ter olhos pra enxergar. Esse risco é assustador. E o medo pode levar muita gente pra paralisia. Mas não. Mais do que nunca, é momento de agir. Em primeiro lugar, nós temos que construir uma frente ampla contra o fascismo no Brasil. Com o fascismo não se dialoga. É preciso enfrentá-lo e derrotá-lo. Mas ninguém consegue fazer isso sozinho. A luta pela liberdade e pela democracia não escolhe esse ou aquele aliado. Qualquer um, de qualquer partido, de qualquer lugar que esteja disposto a lutar pra que o Brasil não vire uma ditadura tem que fazer parte dessa trincheira contra o fascismo. Quem acreditar na democracia, que se apresente e entre. Não é hora de ficar olhando pra trás, lavar roupa suja, remoer ressentimentos do passado. Teve o golpe em 2016 contra Dilma. Eu tava com muitas pessoas na linha de frente contra o golpe. Na rua, lutando. Teve gente que defendeu o fora Dilma. Teve gente até que votou no Bolsonaro. No segundo turno. Dizendo que Bolsonaro e PT eram a mesma coisa. Ou valia tudo pra tirar o PT. Qual que é a nossa atitude com essas pessoas? É agora que elas perceberam o risco do Bolsonaro. Que por vezes até podem ter ajudado a semear, fazendo isso inconscientemente. Mas agora que elas perceberam o risco, nós vamos chegar e dizer pra elas Ah, você! Onde é que você tava no verão passado? O que você fez? Você é o corresponsável por isso. Eu avisei. Ou nós vamos acolher, compreender e se dispor a lutar junto com essa pessoa contra o Bolsonaro. Se a gente adotar a primeira posição, é não entender, não levar a sério a gravidade do que tá acontecendo. É a gente falar, pô, tem risco de fascismo, mas não age como se tivesse. O PS coloca essas querelas como mais importantes. Eu não tô dizendo que elas não são importantes. Eu não tô dizendo que é indiferente alguém ter se posicionado a favor ou contra o golpe contra a Dilma. E mais que isso, eu acho que ali, inclusive, abriu a porteira pra toda a destruição institucional que a gente tá vivendo e do qual o Bolsonaro também é produto. Agora, no meio de um processo em que o cara tá avançando, tá dizendo o que é a ditadura, tá avançando, tá fustigando, diz em fechar Supremo, em fechar Congresso, no meio disso. É esse passado que a gente vai ficar remoendo? Pega o negócio do Felipe Neto, que ele fez aquele posicionamento corajoso, conclamando os influenciadores e tal a se posicionarem, dizendo que tava tendo muita omissão. Depois, no próprio Roda Viva, teve um posicionamento muito bom, no mesmo sentido, até fez autocrítica em relação a ter apoiado o impeachment da Dilma, que ele reconheceu depois que foi um golpe. Aí, quando o Felipe Neto se posicionou dizendo isso, falava, ah, Felipe Neto, mas você foi... Eu vi gente falando, não, o Felipe Neto, torcendo o nariz, foi corresponsável, apoiou o golpe, pra lá. Eu acho que isso é ficar remoendo o fígado, é fazer política com ressentimento. E o ressentimento na política nunca é um bom conselheiro, ainda mais num momento desse, num momento tão grave, com riscos evidentes se colocando no nosso nariz. A história ensinou isso pra gente. Um dos fatores da ascensão do Hitler na Alemanha, em 1933, foi que os comunistas e os socialdemocratas ficaram brigando entre si e não se uniram contra o risco do nazismo. Era um momento que guarda muitas semelhanças com o de hoje. Hitler se aproveitou da crise econômica, do desespero das pessoas, do desemprego após a crise de 29, e também do sentimento de rejeição à política, do fracasso dos políticos em resolverem os problemas das pessoas. Esses sentimentos foram combustíveis pra ascensão dessa política personalista, autoritária, representada por um salvador da pátria. E como a oposição não se uniu a tempo pra barrá-lo, ele chegou ao poder. O resto da história a gente já conhece. A frente ampla pela democracia e contra o fascismo é um desafio importante, mas não é único. É preciso entender a diferença entre unidade e identidade. Não dá pra lutar por democracia e esquecer os direitos sociais. Bolsonaro também aprovou uma reforma da Previdência, que faz com que as pessoas se aposentem mais tarde e ganhando menos. Tem projetos como a Carteira Verde e Amarela pra acabar com o que restou de direitos sociais no Brasil. E, em nome do ajuste fiscal, tem destruído programas sociais essenciais para os brasileiros mais pobres. Porque eu acho que aí tem duas coisas. Vê só, se a gente ficar só falando de fascismo, fascismo, democracia tá em risco. Com quem que a gente tá dialogando na sociedade brasileira? Tá bom, é óbvio, existe um risco à democracia, nós acreditamos nisso, nós lutamos contra isso. Só que isso dialoga com a grande massa do povo brasileiro? Será que essa é a grande preocupação do cara que tá lá no fundão, num barraco de favela, na beira do córrego? O fascismo, a democracia, teve uma história, inclusive, que eu acho que é bem emblemática disso aí, que é triste, mas verdadeira. Durante a campanha eleitoral, conhecido meu, tava tentando convencer, no segundo turno, uma senhora vizinha dele a não votar no Bolsonaro. Ela falou, não voto, não voto, deu os argumentos. Ela falou, não, eu vou votar. Aí ele tentou falar, porra, mas ele é um fascista. Aí ela respondeu pra ele, olha, cada um tem sua profissão, se essa é a profissão dele, eu não posso fazer nada. O que fascismo significa pra maioria dos brasileiros? Às vezes a gente tá falando numa bolha, mais intelectualizada, de pessoas mais engajadas, e isso, fazer a luta contra o fascismo, talvez não faça muito sentido pra boa parte da população. O que que toca? O atraso no auxílio emergencial, o em análise, o que que toca? A destruição da aposentadoria, a destruição dos direitos trabalhistas, acabar com minha casa, minha vida. Isso toca milhões de brasileiros que estão vivendo isso, sentem no bolso, sentem na pele os efeitos dessa política. Você ficar só falando de fascismo, por mais que a gente saiba a gravidade da ameaça, e não fazer de forma coerente, de forma contundente a luta por direito social, com quem que você tá dialogando? Essa frente é ampla com quem? Ampla, mas não envolve a maioria do povo. E que essa não é a preocupação dele, então nós temos que estar nesse debate. Estar na frente ampla não significa conivência com quem ataca direitos, e muito menos deixar de disputar outros projetos pra sociedade. Aliás, a derrota do fascismo só pode acontecer se a gente convencer as pessoas de que existe outro caminho. A esquerda não tem que baixar suas bandeiras. Ainda mais agora, quando a pandemia do coronavírus colocou uma verdadeira encruzilhada de quais são as nossas escolhas como sociedade. Que modelo de desenvolvimento a gente quer pra o futuro. A gente já errou muito no passado quando não ousou propor valores pra um mundo novo. Tem uma frase do Mujica, que eu acho que é muito expressiva, do ciclo progressista na América Latina e inclusive dos governos do PT no Brasil. A gente formou consumidores, mas não formou cidadãos. Veja, a esquerda teve aqui no Brasil 13 anos no governo. Teve na América Latina uma década e meia de governos progressistas, vamos chamar assim. E você teve melhora na vida das pessoas? Políticas sociais importantes? Comparar agora com o Bolsonaro, nem tem comparação. Agora, não se fez a disputa de valores na sociedade. E acho que esse foi um dos maiores problemas, um dos maiores erros. Essa disputa é pedagógica, ela é necessária. Esse é um momento que a gente não pode abrir mão da disputa de valores. O cara vai lá e diz que o nazismo é de esquerda e isso se propaga. Ele fala todos os absurdos e nós vamos falar o quê? Nós temos que fazer a disputa. Nós temos que dizer não. Nós defendemos um outro modelo de sociedade, sim. Esse outro modelo é anticapitalista. Nós defendemos um modelo que coloque a vida das pessoas acima do lucro. Nós defendemos um modelo que organize a produção a favor da sociedade, em que os bens comuns não sejam mercadoria. A gente defende um modelo solidário e não do cada um por si. Os caras estão falando em violência, só sabem falar em atirar, em matar. Isso é resultado, é uma barbárie que é o resultado do individualismo extremo, da negação do outro, da falta de empatia. E nós estamos fazendo essa disputa de valores? Quando que nós estamos falando de empatia, de solidariedade, de valores coletivos? Nós não podemos abrir mão disso. Não é no fato, e aqui repito, não é o fato de estar numa frente ampla com todo mundo pra combater o fascismo, que deve fazer com que a gente dilua os nossos princípios. Com que baixe o bandeira, porque a gente tá ali com o cara, vai incomodar. Pelo amor de Deus. Nós não podemos, mais do que nunca, ainda mais com a encruzilhada, abertura de debate, de possibilidade que tá colocada hoje no mundo, que a tragédia da pandemia colocou pra um lado ou pra outro, como todas as grandes crises na humanidade, nós não podemos abrir mão de fazer a disputa de projeto de sociedade, do modelo que a gente quer pro futuro. As eleições municipais desse ano vão ser um momento fundamental, não só pra combater o bolsonarismo e seu projeto fascista, mas também pra defender o SUS, a educação pública, o combate à desigualdade e uma sociedade com valores mais solidários. Ou seja, a frente ampla não dá conta de todos os desafios que a gente tem nesse momento histórico. Melhor seria falar das chamadas frentes concêntricas. Ou, em linguagem mais simples, a tática da cebola. Assim como uma cebola, a frente que a gente precisa construir tem várias camadas. A camada mais ampla é a da luta pela democracia, contra o fascismo. Nessa, cabe todo mundo. Depois, tem uma camada do meio, que é a da luta por direitos sociais, contra a austeridade neoliberal. Aí, já tem gente que não vai estar. E, por fim, a camada central, o núcleo, que é a defesa de um outro modelo de sociedade e de outros valores. Atuar nessas três frentes não é contraditório. Elas podem e devem ser, inclusive, complementares. Talvez o melhor exemplo seja o movimento pelas diretas já no Brasil. Começou a frente pela anistia e depois foi o palanque das diretas já que ajudou a derrotar a ditadura militar no Brasil. Ali estava todo mundo, bicho. Ali tinha desde o oligarca que rompeu com a ditadura, até o Luiz Carlos Prestes, liderança comunista, o Lula, na época sindicalista, operário, o Brizola, o Liz Guimarães, o Fernando Henrique Cardoso. Era um monte de diferença interna. E ninguém deixou de afirmar. O Luiz Carlos Prestes não deixou de ser comunista por isso. E o Lula, o PT que nascia naquele momento como um projeto renovado de esquerda, ali nos anos 80, inclusive boicotaram o colégio eleitoral, onde estava o Tancreiro, que também era da campanha pelas diretas já. Ou seja, não deixou de ter uma política própria de expressar os seus pensamentos por estar no mesmo palanque das diretas já. E, aliás, foi essa política própria que permitiu ao PT depois disputar com o protagonismo em 89. Então, o fato de a gente ter essa camada mais ampla, como lá nas diretas, não significa que a gente deva silenciar ou abrir mão dos outros princípios que a gente defende. Naquele palanque, ok, mas desceu daquele palanque, nós vamos seguir defendendo os direitos sociais, um outro modelo de sociedade, inclusive lutando contra alguns que estavam no mesmo palanque há 15 minutos atrás. Essa é a tática da cebola, ou seja, das várias camadas de frente que tem que se fazer. Uma não anula a outra. Unidade não pode ser silêncio das diferenças e, muito menos, recuo das posições. Unidade tem que ser uma soma da diversidade. Lutar junto com muita gente pela democracia e contra o fascismo não pode significar que a gente deixe de fazer a luta contra os privilégios, por taxação das grandes fortunas, por outro modelo político mais democrático. Que a gente deixe de enfrentar as máfias que corroem o Estado brasileiro, atuando inclusive no Congresso Nacional e no Poder Judiciário. Ou então que a gente silencie sobre o extermínio da juventude pobre e negra nas periferias, praticados muitas vezes pelas polícias de governadores de Estado que também estão contra Bolsonaro. Teve agora o caso, aquele caso brutal do João Pedro. Um de 14 anos, morava em São Gonçalo, região popular do Rio. A polícia entrou, eu não sei se você viu o filme, cara, o vídeo que os pais dele fizeram na casa. A casa é crivada de bala de fuzil para todo lado, as paredes com os buracos desse tamanho. Foi assassinado de maneira brutal. Você olhava o relato da mãe, o relato do pai. Quem fez isso foi a polícia do Witzel. O Witzel que agora está dizendo, ah, eu defendo a vida, sou pelo isolamento. Defende a vida no centro, né? Na favela ele é um agente da morte. Ou seja, nós temos que construir uma verdadeira muralha contra o fascismo. Como disse o Juca Kifuri, uma frente ampla até doer. Não basta defender a retomada das liberdades democráticas que a gente está perdendo ou que estão ameaçadas. Nós precisamos defender um projeto que aprofunde a democracia. Até porque não existe democracia política plena sem democracia econômica, sem democracia social. É esse projeto que pode mobilizar o sonho e a esperança de milhões de brasileiros para construir uma alternativa não só ao fascismo, mas ao sistema carcomido que trouxe a gente até aqui. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Boulos. Nós temos que combater o fascismo. O risco é muito grande. Para isso, a gente precisa de muita unidade, mas sem baixar nenhuma das nossas bandeiras. Um abraço e até a próxima. Para fazer um bom café, meu bem.